A dramaturgia será tema na sala de gestão de ideias, bate-papo que acontece todos os sábados. Em sua 30ª edição, neste sábado a partir das 19h, pelo aplicativo Google Meet, o tema que será tratado será um olhar sobre a dramaturgia de Gonçalves Dias e o Birajara Fidalgo. A apresentação do tema ficará por conta do professor doutor Eliseu Arruda. Sou o professor Eliseu Arruda e estarei no sábado, às 19h, pela plataforma Google Meet, na sala de gestão de ideias. Oportunidade em que estarei fazendo uma exposição sobre a dramaturgia de dois importantes escritores caxienses, Gonçalves Dias e o Birajara Fidalgo. Faremos uma configuração de características que pontuam a dramaturgia desses grandes expoentes de nossa literatura caxiense, maranhense e nacional. Conto com a participação de todos. Eliseu Arruda de Souza é doutora em História, mestre em Estudos Literários, especialista em Língua Portuguesa, professor adjunto do curso de Letras da UEMA e é coautor da obra Sociedade das Letras, prosa, poesia e companhia e autor de outros livros infantos juvenis. Escreveu e produziu as seguintes peças teatrais, Casa Maluca, A Princesinha Cega, O Encontro da Primavera com o Inverno, Meus Parabéns, A Morte Quer Que Eu Viva, A Feira da Vida e, além de ser criador e coordenador do grupo, Teale, do qual só apresenta peças de sua autoria. Quem vai participar da sala já está na expectativa. Elevada em expectativa, Eliseu Arruda de Souza, professor, doutor, escritor e dramaturgo, tem prestado enormes contributos à discussão cultural em Caxiasco, tendo, inclusive, escrito, produzido e atuado em uma série de peças teatrais. Por tudo isso posto, justifica-se o anel pela 30ª edição da Sala de Gestão das Ideias a ser realizada neste sábado, às 19h, na qual lançaremos um olhar sobre a dramaturgia do Birajara Fidalgo e Gonçalves Tias.